O combate ao coronavírus no Brasil, a partir de hoje, passageiros vindos de 16 países, entre eles França, Itália e Alemanha, com sintomas de gripe, serão monitorados pelo Ministério da Saúde. O piloto de avião Mauro Hardet chegou finalmente em casa no Rio Grande do Norte após cerca de 30 dias de isolamento na China e no Brasil por causa do coronavírus. Alívio compartilhado com a família e que pode até virar livro. É uma situação indesejável, é uma situação que mexe com a cabeça, mexe com a gente, a gente faz uma retrospectiva da vida toda, mas agora é a vida que segue junto com a família, com amor e carinho. O número de casos suspeitos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, agora é de quatro. Três em São Paulo, um no Rio de Janeiro. Dos quatro suspeitos, apenas um veio da China. Dois são cidadãos que regressaram do Japão e um da Tailândia. O avanço dos casos de coronavírus pelo mundo fez hoje o Ministério da Saúde dobrar de oito para dezesseis o número de países na lista de alerta. Os passageiros que chegarem dessas localidades e que apresentarem os sintomas serão chamados a procurar as autoridades de saúde ainda no aeroporto. A lista agora inclui França, Itália e Alemanha, estes dois últimos países com grandes comunidades no Brasil. Só o aeroporto de Guarulhos recebe mais de mil passageiros vindos da Itália por semana. Está pesada a situação em Roma. Nas últimas 24 horas, aconteceu 150 casos. Estamos bem preocupados. Não haverá medidas de bloqueio e nem checagem um a um. Se alguém vem destes países para o território nacional, é importante que o profissional de saúde esteja atento àquelas definições que nós já alertamos. Febre, mais um sinal ou sintoma respiratório e que tenha iniciado estes sinais e sintomas nos últimos 14 dias.